Fala galera, beleza? E estamos aqui com mais um vídeo, hoje galera estou aqui pra trazer pra vocês o vídeo que provavelmente sairá no domingo Como galera, eu sempre tento trazer minigames no domingo, eu vou tentar variar entre minigames e mapas E hoje o mapa que eu trago a vocês é The Dropper E galera, vamos então aqui pra esse mapa Bom, em primeiro lugar a gente tá aqui, ele fala bem-vindo ao The Dropper Bom, aqui a única regra que tem é não quebre blocos e é feito pelo Bygrey Importante, deixei os vidsets em render de sem-far Tá, beleza, estou jogando 1.7.10, mas eu acho que não vai modificar nada E bom, tá, não altere nenhum bloco de comando Beleza, então vamos lá, abrir já aqui ó E reduzir o lag, gráfico em fast Performance, power save E joga no .5 Bom, é, só não consegui ver o bagulho ali do power save E vamos ver aqui, vamos sentar o nosso spawn Deixar de dia mesmo Bom, level 1, Madness Bom, com certeza eu vou ter que editar isso aqui pra eu nunca... Eita, sério Sério que o negócio tava carregando na minha frente? Não, muito obrigado, jogo Eu acabei de ter a primeira fail Mano, isso Ah tá, agora ele já deu uma boa carregada E bom, provavelmente eu não quero que lag Vamos ver se o diamante tá aqui Boa, então, primeiro nível a gente conseguiu Bom, aqui a gente pode ter a transportar pro próximo nível E eu vim aqui tomando dano Colocar aqui o bagulho e setar o spawn Se eu não me engano, isso aqui é pra abrir os bagulhos Pra, por exemplo, passar de nível e etc Bom, nível 2, fall Ah, meu Deus Sério isso? Ai Ah, velho Ele tá atirando, né, com a minha cara Aê, consegui, mano Se eu, tipo, até ficar quieto, né Vamos dar uma concentrada aí Tem uma boa altura Aqui Nossa, eu nunca vi isso Tinha uma linha aqui Bom, vamos então pegar aqui o diamante E vamos aqui pro próximo nível Se eu não me engano, são 14 níveis do T-Dropper Né, sem você fazer lá o bônus que tem Então, bom, vamos continuar aqui Qual que é o próximo mapa? Mapa in the middle Bom, vamos aqui Eita E ali tá pegando mapa Só não erra Ah, não, mano Esse aqui é o mais fácil Eu te juro, tio Eu consegui errar Não dá pra crer Mano É sério, tio Uma vez eu tava jogando com um amigo meu No total Tipo, eu passei esse bagulho que eu tava passando tudo de primeira Tá ligado? Ah, tem um baú ali em cima E morrer nisso aqui, tá ligado? É tipo, os bagulho mais Os mais fáceis Eu morro Tipo, faço muito rápido Tipo Ah, não tinha como eu morrer aqui E os mais difíceis, tá ligado? Tipo, eu passo de primeira Bom Três diamantes ali, ó Três diamantes aqui Próximo nível é o Cars Vamos ver Hum, tá Pera aí Impressão minha Ah, esse aqui é dos carros, tio Tem carro que Aí eu consegui Tem carro que é Lã e isso tem que cair na água Agora eu tenho que achar o baú Ah, achei aqui Vou pegar aqui o diamante E eu tô com cinco fails E eu acho que eu tô no nível cinco ou quatro E não dá pra falar que eu tenho uma fail por nível É, agora sim Temos no nível cinco Mine Meu Deus Nigga Se eu conseguir isso aqui de primeira Eu sou Eita Eita Deu até uma travadinha Mas Eu tô Conseguindo Esse aqui eu consegui de primeira Tá ligado Mais difíceis Até um baú Ah, uma botadinha Putz, dá pra fazer parkour Tá, assim é mais fácil E a gente consegue ir nesse carrinho aqui Ó, dá Bom, então Esse nível a gente completou E agora Vamos aqui Da TP Logicamente pra gente guardar Ah, foi Só um pouquinho lagada Porque Provavelmente deve estar O Chrome tá aberto E eu não sei se vocês sabem O Chrome pega muita memória Aí, boa Consegui Onde que eu saio disso aqui? É ali Bom Provavelmente isso aqui Eita Isso aqui é o mapa Ah, não Mano Eu vou demorar pra achar esse baú Ah, não acredito Depois de dez minutos Galera Eu tô uns dez minutos Procurando esse baú Eu fui em todo lugar Passei aqui reto Fui Eu não entendo esse lixo Agora que eu vejo essa entrada Mano Isso é louco Eu tô dez minutos Procurando isso Absurdo Eu sou muito mesmo Guarda aqui A gente tem seis diamantes Aqui no total Do set spawn A gente tem seis diamantes Certinho Bonitinho Então vamos aqui pra sumir Nível set Sumiholes are closed Hã? Oh Eita Eita Sério isso Mano do céu Como que eu faço um bagulho desse de primeira? Não é possível Eu podia ter tanta chance de errar Ou Caraca Meu bom Já tá aqui Ou eu sou muito Muito mito Ou eu sou tipo Muito cagado Pode ser Me sendo muito cagado Mais um diamante Não sei nem por que eu tô Marcando set spawn Aqui ó Nível oito Três pontinhos Sério isso Vou ter que cair ali no vaso Beleza Meu Deus Ai tem bote Aqui só Nossa Onde que é sair disso aqui? É pra Cá Agora eu vou ter que achar O maldito baú Onde que tá o baú? Será que tá pra lá? Ah não Tá aqui Bom Aqui eu acho que o nosso oitavo diamante Correto? É oitavo diamante E aqui a gente tem O próximo nível pra cá E tem esse baú aqui ó Lotado de cookie E Alguns itens como Portions Que eu não vou Necitar de usar tudo isso por enquanto E biscoito tanto menos Porque tá no peaceful E cês devem ter visto Que Nossa Alex Mas cê tá com Sabe com fome É porque o jogo não tava no peaceful Ele fala pra jogar no peaceful E o idiota que não tá pra jogar no peaceful Mas beleza Eu vou até tomar aqui uma poção de Light Vision Bom Pronto Digo que já estamos preparados O nível nove é Step by step And try to land on the web Ah tá Já entendi Pra cair aqui na teia Boa lagada né Muito obrigado E from heart Step by step Ah Tá legal Eu tenho que Um Por um Ah Tá eu tô com regeneration Ah então eu tô suave Suave mais ou menos né Eu tô tendo que cair certinho Cair aqui nessa água Pô Eu acho que eu consegui É Bom Consegui Eu vou ter que ficar procurando o baú agora Nossa tio Cadê esse baú mano Será que eu passei Ah Sou muito Você é louco Tipo Eu tava nas minhas costas Aqui É Acho que eu sou slow um pouco mesmo Não é mesmo Bom Gente Estamos aqui com os Nove diamantes E agora Vamos pro nível 10 Como que é o nome Rail E aí A pressão minha O FPS tá muito baixo Mano O FPS tá muito baixo Tipo Consegui Deve ter algum lugar aqui Com muita lava Pra O FPS tá bem baixo Cadê o Tipo Ah Ah Aqui o FPS tá aumentando Bom Consegui Aqui E Ah Saí dele embaixo Mas onde que eu pego o baú Ah Aqui Mais um diamante E agora Que temos mais um diamante Vamos para o nível 12 Death É o último Mano É o último nível Que eu vou gravar aqui Então Vamos logo pra ele E Só com 6 Fails Dá pra te dar um miguezinho Aqui Dá pra te dar um miguezinho Aqui Vamos ver Opa Suave Mano Vamos agora Achar O Diamante Só Só Né Só Dá uma olhadinha E aqui a gente tá com Poção de speed Mano Vamos pegar aqui Já meteu o pé daqui Qual que é mais da hora É a visão que a gente vai ter Aqui de cima Que vocês já estão vendo Aí Vamos dar tempo lá pra cima Só pra vocês Conseguirem ver E Deixa eu ver Se eu consigo aqui Aumentar O 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 E aqui é uma ilusão de ótica E eu não vou carregar Mas eu vou ficar por aqui, se você gostou desse vídeo Seja share seu like, compartilhe o favorito E compartilhe a divulgação Se não for inscrito e gostou do conteúdo do canal, se inscrever E bom galera, então é isso Conseguimos aqui o total De acho que 12 diamantes E eu não vou continuar aqui Porque é o seguinte, pra mim O T-Dropper acaba aqui E tem o T-Dropper 2, mas eu também posso trazer Outros mapas, e eu consegui Completar isso aqui com 6 fails Então baixem aí o mapa, eu vou deixar na descrição E me digam aí nos comentários Quantas fails vocês conseguiram Mas então é isso galera Valeu, e até o próximo vídeo E fulis